Visual da Estelar para a nova temporada de Titãs, terceira temporada tá chegando E um dos personagens que mais foi criticado pelo seu visual é a Estelar Agora foi lançado o novo visual para esta terceira temporada Que será vestido pela atriz Anadil, que isso aí é uma arte conceitual, tá? Mas esse é o modelo do traje Cara, muitos protestos aconteceram Ah, tá longe de ser Estelar, não tá parecido, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá Aí agora que vai para a HBO Max, vamos melhorar o negócio, vamos dar uma oportunidade maior Vamos mudar a roupa, vamos deixar ela mais bonita e até bem mais próxima com o desenho Eu tô achando bem mais próxima com o desenho, pelo menos eu, né Eu não sei você, eu quero saber, quero que você me diga E diga também se gostou, não tem data para estrear ainda essa nova temporada Mas vai ser no HBO Max, que ainda não tem no Brasil